A partir de agora, os catarinenses poderão parcelar o IPVA e multas de trânsito. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e regulamentada pelo Governo do Estado garante o pagamento em até 12 vezes no cartão de débito ou crédito. A regularização é imediata após a quitação da primeira parcela. O benefício é válido apenas para veículos licenciados no Estado e sem multas inscritas na dívida ativa. Legenda Adriana Zanotto